A falta de peças eletrônicas está atrapalhando a linha de produção das montadoras de carros. Já está faltando veículo novo nas concessionárias. A espera por alguns modelos é de mais de dois meses. Silvio está andando de carro alugado, enquanto o modelo que ele tanto sonha está em falta na concessionária. Eu tenho uma pessoa, um amigo meu de concessionária, né, e ele vai me falando. Ele falou, ainda não adianta pedir que está difícil, está difícil. E o preço também, né, então não adianta você dar o nome lá com essa pressão alta aí, mas eu estou procurando uma oportunidade. Nessa loja em São Paulo, pelo menos quatro modelos não estão mais disponíveis para pronta entrega. Os clientes enfrentam filas de até dois meses para comprar um desses veículos. Outras montadoras pararam totalmente a produção por falta de componentes, como os semicondutores. Eles são a matéria-prima para a confecção de chips, usados em smartphones, videogames e computadores, além de carros. Durante a pandemia, a demanda por essas peças foi alta, já que o trabalho em casa impulsionou as vendas de aparelhos eletrônicos. O resultado? Faltam os semicondutores para a produção de carros. Sem dúvida nenhuma, isso acaba atingindo o carro que hoje é cada vez mais tecnológico. Então, atinge tanto o mercado nacional como os carros que vêm importados. Para muita gente, tirar um carro zero quilômetro, como esse da concessionária, é um sonho que teve que ser adiado. Não apenas por causa da falta de alguns modelos à pronta entrega, mas também porque o veículo novo está mais caro. Como a procura continua alta, fica difícil negociar preços melhores. A solução acaba sendo comprar um carro semi-novo, que teve crescimento de vendas no país. Pietro entrou na lista dos brasileiros que recentemente fizeram essa opção. Hoje eu já estou no meu segundo carro usado e pelo valor que eu paguei no meu carro, com todo o conforto e tecnologia que ele tem, eu não conseguiria comprar um carro zero no mesmo nível. O problema é que o aumento do preço dos carros novos provoca impacto direto nos semi-novos, que acompanham o reajuste. No fim das contas, os veículos, de forma geral, estão custando mais em relação ao início da pandemia. E segundo esse economista, não há previsão de quando a situação deve normalizar. A gente tem observado aumento de preços em várias categorias e o consumidor tem encontrado preços de veículos bem mais caros do que no começo do ano passado. A gente deve continuar nos próximos meses com preços mais altos do que o consumidor estava se acostumando. Em tempos de escassez de componentes e alta dos preços, tem gente que nem se arrisca. Mais pra frente, né, que agora tá difícil. Agora tá complicado pra comprar carro. Mas o economista alerta. Quem precisa comprar um carro deve avaliar bem se mesmo o mais caro ele ainda cabe no orçamento. O consumidor, quando vai escolher um veículo, tem que levar muitas coisas em consideração. A forma como ele vai pagar, se vai financiar, os custos do financiamento e até mesmo a previsibilidade de renda. Quer dizer, será que eu vou conseguir pagar essas parcelas daqui pra frente? Isso vai muito da confiança de cada um no estado da economia.